Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente, hoje é domingo. Já tá super tarde, se eu não me engano, agora já é lá pra umas 7 horas da noite. E resolvemos fazer uma noite do cachorro quente, só que eu estou precisando de algumas coisas aqui dentro de casa. E vou ter que ir no mercado, né, comprar algumas coisas pra fazer o cachorro quente e resolvi gravar tudo pra vocês. Inclusive, eu vou precisar também comprar algumas coisas, gente, pra um sorteio que eu estou organizando, que eu até queria falar com vocês sobre isso, que todos os sorteios postados no meu feed é totalmente organizado por mim. Então, pra vocês que não me seguem, correm lá, sigam bastante. Vou deixar o meu Instagram passando aqui pra vocês e vai estar no link da descrição também, é só vocês clicar e seguir. Aí vocês ficam atentas lá que eu estou sempre conversando com vocês lá em relação a isso, tá bom? Estou sempre sorteando prêmios muito top pra vocês e organizado por mim, tá bom? E é isso, gente, agora eu vou ir lá no mercado comprar algumas coisas, estou precisando de batata, vou comprar um sefri também, salsicha, tudo pra fazer pão, né, óbvio. Tudo pra fazer um cachorro quente, tá bom? Eu vou gravar tudo pra vocês. E como eu falei, eu vou comprar alguns prêmios também pro sorteio que vai sair. Vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem. Deixa muito like nesse vídeo pra quem não se inscreve no canal, gente, e é isso. Agora, bora lá pro mercado. Acabei de chegar aqui no mercado com essa linda e eu vou direto agora ver os prêmios, né, pro sorteio que vai acontecer no meu feed. Então, vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Cheguei aqui na parte que eu vou pegar alguns prêmios pra vocês. Essa daqui é igual a minha, gente, olha isso, que legal. Olha essa que bonita, né, amiga? Da Mundial. Muito bonita. Mais escova secadora, acho que eu vou levar mais escova secadora. Esse daqui também é igual o meu. Vamos ver. Tem bastantes opções aqui, ó, de secador, olha isso. Qual que eu gosto? Esse daqui? É bom, amiga? Boa pergunta. Da Gama? Não, ele é da Mundial. Boa pergunta, hein? Esse daqui, não é? É, esse daqui. Tem bastante opção, olha isso. Olha essas cores, que linda. Muito lindo, né? Mas eu vou levar uma escova secadora. Só vou ver entre essas duas aqui. Babyliss também. Vou escolher aqui e já mostro pra vocês. Acabei de escolher já os prêmios. Até agora tá garantido quatro ganhadoras já, gente. Eu escolhi essa, porque essa daqui não tem. Eu queria muito essa daqui. Ela é muito linda, ela é igual a minha, só que essa daqui é a mesma coisa. Mesmo valor. Também peguei uma chapicha. Agora eu não lembro qual que eu peguei, minha amiga. Da Gama, né? Foi essa daqui. Ela é muito boa também. Peguei uma dessa. Peguei também esse Babyliss. Esse daqui é igual o meu. Esse daqui tinha. Aí eu peguei esse daqui e esse secador, que também é igual o meu, gente. E depois é só passar lá pra retirar. Agora a gente vai comprar as coisas pro hot dog. Gente, eu não posso ver coisa de decoração pra casa, que eu fico louca. Sério. Olha quanta coisa que tem aqui no mercado. Aqui é tudo de cozinha. Nossa, eu tô precisando de tesoura, hein? É igual a sua aqui, né? Qual? É. É igual a minha? Ela é muito boa, amiga. Ela não gruda nada. Olha que lindo. A gente ficou louca vendo essas coisas. Olha esse gelinho. É tipo de... O que é isso? Gelo. É, não utilizava, sabe? Aham. Legal. Tem bastante coisa aqui. Esse escorredor aqui, Rosé, amiga. Que lindo, né? Eu precisava de um desse daqui, ó. Pra colocar as colheres quando lava, sabe? É. Pra escorrer. Tem um prata. O meu é prata no escorredor, então eu acho que tinha que ser um prata mesmo. Aqui tem mais coisa de decoração. Tem quadros. Olha esses fotinhos, que gracinha. E é de vidro? Olha que lindo. Olha que lindo. Nossa, esse daqui tá lindo, hein? Ah, é conjunto. E é um conjunto, amiga. Interessante. Acho que eu vou levar, hein? Caramba. Legal, né? Esse daqui é maior, hein? E tá o mesmo preço. Tá? Tá. R$635,00. Isso aqui é... Não, esse daqui é R$635,00. Esse daqui é. Então esse daqui não é o mesmo preço? É. Sei lá, tudo bagunçado, mas tá lindo, hein? Vou levar, porque eu não sou obrigada. Eu já garantei o meu. Ah, bem isso. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mais potinhos também, mas não é nada do meu interesse, não. Que isso? Que isso? Ah, eu acho que isso daqui é pra colocar... É tipo tempero, né? É, ou açúcar, sei lá. Eu acho que se você fazer assim, ele abre, né? Apertar aqui. É, sim. Legal, né? É mesmo? É mesmo? Caraca, R$40,00. Essa jorrinha tá me perseguindo. Todo lugar que eu vou ela tá. E tá muito linda. Não, detalhe. A gente veio aqui pra comprar o quê? Coisa do cachorro-tite. O que que nós tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Olha que fofinhos. Vai tudo masculino, né? Tudo masculino. Acho que tem. Ah, tem certeza. Deve ser ali pra frente, ó. O sinal masculino aqui é tudo feminino. Esse daqui, esse modelo eu já gosto. É um modelo mais fininho. É. Tá barato. Olha esse de glitter, que lindo. Tá R$12,99. Não tá caro. Não mesmo. Olha esse daqui. R$12,99. Tá barato. Tá barato, né? Eu comprei um ontem, esses dias. Ai, olha esse aqui. Ai, acho que... Ai. Ai, meu Deus. Esse aqui tá legal. Não vim pra comprar chinelo, mas eu me apaixonei nesse daqui, gente. Sério, eu que sou a louca do chinelo, só gosto de dar chinelo. Olha esse, tem um preto também. Mas eu não vim pra comprar isso. E tá R$34,00. R$34,00. É, não, tá R$25,00. Não sei se eu levo. Ah, eu não sei. Você vai levar, amiga, chinelo? Vai ver se eu não vai querer um preto. Tá quantos? O seu? R$12,00. R$12,00? Ó, o meu tá R$25,00. Né? Esse aqui também, hein? Bonito. É bonito, né? Eu vou deixar no carrinho e vou decidir quando eu estiver passando no caixa. Eu sou muito dessas. Eu não aguento ver essas coisas rosinhas pra casa, gente. Mas, como eu falei, em mercado é muito caro as coisas. Tem um tapetinho pra banheiro que a gente queria. Oi. Não aguento. Deixa eu ver se tem ali mais. Porque eu vou usar ali. Eu acho que é pra banheiro também. É pra banheiro mesmo. Olha, amiga. R$16,00. Nossa, ela... Ela tentou ver se é confortável. Por que que aqui tá R$12,99? Pega esse daqui. Do outro lado tá aqui. Então, pega aquele. Manta de casal, amiga. Lá tinha que ser queen. Não tá caro. Tá R$50,00. Não tá caro. Olha essa rosinha. Rosê. Bonito. Deixa eu ver se tem queen aqui. Mais de queen. Casal também. Eu sou que eu passei aqui no gabarço. Aqui, ó. De queen. Nossa, mas de queen só tem azul. Totalmente fora do foco. Tá, vamos buscar as coisas. Agora sim. Vamos começar a pegar as coisas pro hot dog. Gente, já pegamos praticamente tudo aqui. É, agora a gente só vai pegar o refri mesmo. Nossa, eu não sou acostumada a andar de máscara, sabia? Não me acostumo de jeito nenhum. Tá, enfim. Agora a gente vai pegar o refri. Coca? Coca, né? Eu gosto de coca. Ou fanta. Ou os dois. Os dois. Não, pega duas coca. Duas coca? É, melhor. Mas aqui é zero, amiga. Acho que não vai ter duas coca. Eu compro ele, tá? Não, mas coca eu... Pega, eu acho que pela quantidade de pessoa tá quantos? Não, dá zero? Acho que pela quantidade de pessoa é melhor pegar uma de três litros. Vamos pegar de três litros, gente. E já era? Você ia pro caixa? Não. Já tá bom. Vai pegar mais alguma coisa? Não tem nada. Não, tá só. Então vamos, então. Tá bom. Compras finalizadas, finalmente, ó. Compramos tudo. Aqui também tá... Até esqueci de mostrar os prêmios também de sorteio. Depois eu mostro melhor pra vocês. E agora vamos pra casa, né? Fazer o... Fazer o rosto dela, que eu tô morrendo de fome. Aqui, como vocês podem ver, coloquei duas damas para trabalhar. Cadê o purê, amiga? Ó, gente, o que eu tô fazendo? Que legal. O purê. Mentira, é ela que tá fazendo. E ela tá lavando a louça. E eu vou fazer o quê? Pra depois não falar que eu não tô fazendo nada, né? Eu vou colocar a salsicha no fogo, tá? Pra deixar que eu faça isso. Aqui é os prêmios que eu fiquei de mostrar pra vocês. Que eu comprei pro sorteio. E... E é isso, gente. O sorteio vai sair logo, logo lá no meu perfil, tá? Dia 8. Vai tá no meu perfil. Tá ligado, gente. Lá já me seguem muito, tá bom? E vai ter mais prêmios, tá? Mas daqui é só alguns dos prêmios. E trouxe, né, gente? Eu falei pra vocês que estavam em dúvida se eu trazia ou não. Acabei trazendo. Purê finalizado. Olha isso. Que delícia. Aqui tá todas as salsichas. Meu Deus, até abafou aqui a câmera. Aqui a gente colocamos nessa bandadinha pra gente levar lá pra sala pra todo mundo comer. Colocamos os pãos aqui. Porque é seis pessoas, né? Muita gente. Aqui a gente separamos também a batata palha, o ketchup, maionese. E é isso, gente. Ficou assim. Só falta mesmo o refri. E agora é só comer. E agora é só comer. É, abriu seu então. É do céu. Ah, esqueci de passar a maionese. Hum, aprovado. Hum, querendo? Hum, querendo? Meus amores, então esse foi o vídeo. Agora já é duas horas na madrugada. A gente vai levar uns amigos nossos pra casa deles. E, gente, sério, foi muito bom, foi muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, assim, que eu gravo minha rotina. Não, independente do que eu esteja fazendo. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? E lembrando, vai sair o sorteio lá no meu feed, tá bom? Dia oito. Então já me sigam lá pra vocês ficarem por dentro de tudo. Participar desse sorteio, tá bom? Que o prêmio tudo vai ser responsabilidade minha. Eu que vou enviar tudo, tá bom? E é isso. Sorteio totalmente organizado por mim. 100% verdadeiro, óbvio. Tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijão.